o canal tudo bem gente eu resolvi gravar esse mini vlog para vocês um vlog tipo da madrugada para vocês gente eu sou topo tá gente eu peço que você se inscreva no canal ativa o sininho tá bom gente é meu Instagram é arroba rafimora24 que aproveitei lá e segue tá bom gente eu mostrava a minha mini bagunça para vocês tá eu tava usando essa camiseta hoje na gravação tá essa aqui também da Joelma que eu usei né e olha como tá aqui gente a mesa essas aqui são minhas anotações que eu fiz para o vídeo de hoje e o YouTube mas aí eu falei não vou fazer sobre eu não vou dar spoilers tá para vocês porque vai levar ao ar essa semana que vem tá hoje é um mini vlog que eu estou mostrando para vocês tá ó essa esse é o meu tripé né acho que eu já mostrei para vocês o tripé que eu comprei lembra que eu paguei 60 reais na época e essa aquela camiseta que eu ia gravar com o vídeo né já gravado com o vídeo mas aí não deu certo o que acontece eu baixei um aplicativo de câmera tipo de iPhone só que não deu muito certo né e aí meu não gravou eu fiquei muito sim muito estressado muito nervoso tá é e aí eu falei mano e agora já era né aí eu peguei a câmera que eu tô gravando agora para vocês decidi gravar esse é o quarto vídeo que eu tô gravando porque assim tem um vídeo vai sair agora semana que vem não vou dar spoilers tá é esse e detalhes eu esqueci de tirar a foto para fazer a capa do vídeo né tanto que eu usei até boné porque meu cabelo é como tá gente é eu tô em casa eu não vou eu não vou arrumar né é cabelo para gravar vídeo não enfim aí eu vou ver um pouquinho um pouquinho de água ali porque eu tô com a garganta tá meio sequinha né desculpa se aqui tá meio é meio escuro tá E aí a gente já são vai dar duas horas da manhã amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar e ainda essa essa madrugada eu vou soltar o vídeo para vocês o amanhã né que é que é sábado dia 22 hoje é madrugada do dia 22 é eu tô pensando eu vou soltar para vocês esse mini vlog né na tarde no sábado mesmo entendeu E aí e é isso e agora a gente vou ter que arrumar essa bagunça porque eu vou ter que escovar meus dentes né e voo eu vou ter que escovar meus dentes dá uma deitada tô pensando ainda se eu jogo um pouquinho de de um pouco de videogame não sei ainda né se eu vou eu vou ter que a 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 Meu, eu sou muito desastrada, deixei meu celular cair com tudo agora, eu e a gravação, né? Ai, que preguiça, gente, eu tô muito cansado, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu arrumando a bagunça. Eu terminei de tirar foto, né, pro vídeo, claro, né, pra capa, gente, eu faço as minhas capas no PicArt, você tá bocão, gente, eu faço no PicArt quando tá bocão, é o melhor aplicativo, sério. Gente, eu vivo repetindo um pouco quando eu vou trabalhar, gente, essa camiseta aqui, eu uso ela pra trabalhar, né, usei ela a aula e vou usar ela a aula pra trabalhar, né, e depois. Vou ter que sair mais cedo de casa, por causa do bonito do buzão, né, enfim. Ai, já tá preguiça, né, gente, já já o grau pra vocês, tá? E aí, gente, eu vou, como eu já arrumei tudo aqui já, né, ó, tá tudo arrumado já. Então, eu vou com meus dentes, né, agora, a hora que é duas horas da manhã, meu Deus, né, enfim, eu vou ter que sair de casa meio às seis e meia, mais ou menos. E aí, eu vou ter que dar uma desligada no meu PS4, né, porque eu não vou jogar mais essa hora e eu vou ficar só um pouquinho no celular e eu vou dormir, né, gente. E eu acho que, eu não sei se eu vou dormir agora, né, porque amanhã eu quero chegar em casa e a primeira coisa que eu quero fazer, gente, é beber, fechar a noite. E se der amanhã eu gravo um vlog pra vocês, diferente sobre a minha noite, tá? Deixa eu tomar o meu tripé, né, mas, velho, eu vou gravar tudo, gente, ó, fecha assim, eu queria um tripé maior, queria, né, quem sabe, algum dia quando eu ficar rico, né, eu compro um da hora, tipo um kit de YouTube, né, vou escolher meus dentes, enfim, vou escolher meus dentes. Oi, eu vou escolher meus dentes, que eu tô... Eu vou escolher meus dentes. Aqui. E agora eu vou escolher meus dentes. porque eu gosto de escovar os dentes e passar o fio dentado e depois chegar de bocal mas chegar de bocal não tem, vou passar só a escova só a escova e o fio dentado eliminar aquilo que era para vocês, tá bom? como o controle já carregou, eu vou dar uma desligada, a animista é para vocês eu estava jogando no teléxia, eu vi os dois de novo, nossa eu estou viciado parece que eu deixei no modo difícil agora, porque eu não estou conseguindo passar aí eu baixei o Sonic né, aqui ó, eu paguei acho que 60 reais, não lembro e o GTA Vice City, baixei porque eu estava com muita vontade de jogar ele né enfim, eu baixei e não estou jogando né, e esse Dreams Maze, aqui ó, esses Dreams Maze tipo vamos lá, cheio ó, esse jogo eu volto e apagar depois, vou dar uma desligada né, porque vou deitar ali na cama porque eu tenho que levantar, enfim, e amanhã eu estou de folga né, isso que importa vou dar uma desligada aqui gente, eu fazia assim gente ó, quando desligar ó, eu tenho que esperar no caso essa luzinha apagar que aí se você não esperar, dá problema no HDMI do PS4, ainda tem que esperar ela desligar até o fim ó e ela demora eu acho que se não me engano uns 15 segundos para desligar, como a TV já desligou né tirei, agora ó, como apagou, já pode desligar ó, tá vendo? estou com a mão só, não vou conseguir nunca isso aqui vou levar para a cama né, para mostrar um bom negócio para vocês e aí eu finalizo o vlog, tá? estou aqui deitada na minha cama gente estou muito feliz porque estou chegando a dois mil seguidores no Instagram e enfim, um famoso né, me seguiu, estou muito feliz né e é isso gente, eu gosto muito de ver stories do pessoal né eu vou mostrar aqui, nem antigamente mostrar para vocês né, que nem ano passado eu fazia os vlogs e ia ficar mostrando o Instagram para vocês né, nesse celular aqui e detalhes ó, estou quase chegando a dois mil seguidores, tá? minha conta eu não mudei nada, só mudei a foto né, essa foto aqui está muito feia para ver a minha última postagem foi essa aqui ó gente que é o dia internacional contra a homofobia né e aí todo mundo postou, eu também postei porque eu gosto muito essa foto aqui, acho que eu gosto bastante né esse foi do dia das mães né, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês né gente, eu estava gravando muito assim, muito ao vivo de BBB ó as últimas que eu gravei esse aqui da Juliette Campinha teve 184 views e o da Karol Conká gente, teve 245 aqui nossa, teve muito gente aí teve o paredão da Karol Conká né, que ela saiu né e aí todo mundo falando sobre a música nova gente, eu não vi graça naquela música dela Dilúvio, sério essa aqui ó, foi hoje de manhã né, que eu postei foi, ah foi no ponto né, de ônibus eu falei, oxe onde foi essa foto, eu não sei enfim, vamos ver outras pessoas, ah tá, do meu amigo Thiago dos Neves né vou mostrar né, porque enfim tem mais gente aqui gente, tem muita gente bonita no Instagram esse aqui, Jesus do céu esse aqui, Jesus do céu do Rick né gente eu sempre vejo os stories do Rick porque eu gosto muito da menina essa, né, caixinha da folheiragem, gostei cadê as músicas que tu ia botar as histórias eu gosto muito dos stories do Rick, gosto muito, muito, muito eu achei ele muito assim, o Rick que eu achei ele é uma pessoa muito sensata mas dá raiva as vezes do meu celular, porque as vezes eu aumento o volume e não vai é um pouco triste que a minha lapela parou de funcionar nada aleatório ontem tava pegando, hoje pá, parou mas já consegui ó Rick, vejo todos os seus stories, gata todos os seus stories eu gosto muito assim eu 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 só queria ter essa exposição do Rick Verona gente de postar stories todo dia postar stories um atrás do outro mas dá um assim vergonha ó dá uma preguiça uma preguiça vocês não tem noção mudar preguiça de fazer conteúdo enfim gente, eu sou apaixonado por esse menino aqui ó eu achei ele muito gato ó eu acho ele bonito né enfim vou mostrar mais porque eu sou desses ah esse aqui nossa esse aqui gente esse eu sou assim loucamente apaixonado ah eu gosto desses gordinhos gosto muito eu acho eu acho assim gosto muito de gordinho hum vamos ver mais stories né hum eu gosto dele também que é um namorado do Pedro né gente Pedro da MC esse eu vou postando esse do Vitor Nogueira gente o Vitor Nogueira arrasa nas makes olha gente é mais bonita que a outra essa aqui nossa babado gostei muito depois eu volto ver o Vitor ai meu sonho ele ver meu vídeo gente que top nossa mais bonita que a outra olha gente essa aqui foi a que eu mais gostei gente maravilhoso esse aqui bem Pablo com meio de gaga né sei lá esse aqui gostei gostei ah esse daqui é da aquele filme Corrição das Bruxas não é o novo enfim gente desculpa se não tá focando tá a câmera nossa o Vitor posta muita coisa gente muita coisa mesmo de ah esse aqui eu sou apaixonado por ele ele é bonito ele é muito bonito esse menino eu acho né enfim então o vídeo de inscreva no canal ativo sim tá bom gente me segue no Instagram tá que eu mostrei pra vocês que a gente tá rumo a 2 mil já falta 15 seguidores ainda tá a gente é logo a 2 mil um grande beijo é dorme aí bem gente falou galera tchau tchau